Quem me segura, quero ver só E olha o Chelsea, eu não tive nenhuma dó Até falavam que não ia dar Mas campeão do mundo é o Coringão Fechei o gol, paredão humano E o Chelsea amarelou Bando de louco é que levanta o timão E lá gritou, incentivou, invadiu o Japão E um time aí vai pra segunda divisão Piscuitão É campeão e agora nós somos free Já empatamos com o Peixe, vamos ser free Para empatar com o time do monstro Bando de louco Com o Moringão que eu vou Tão do Bando de louco Tricampeão, os anti-pira Ninguém segura, poderoso, timão O verdão cai, e a gente vai Cada vez mais crescendo mais, subindo mais Fechei o gol, paredão humano E o Chelsea amarelou Bando de louco é que levanta o timão E lá gritou, incentivou, invadiu o Japão E vai um salve pra um cara do Coringão Alô doutor Alô doutor Do Bando de louco é que levanta o campeão É campeão E vai um salve pra um cara do Coringão